Doutora, com qual a frequência que eu tenho que ir ao dentista? Tem gente pra mim que fala que é uma vez por ano, tem gente que fala que é de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Eu tô na dúvida, é só quando sente dor? Como que é? Olá, pra quem é novo aqui, meu nome é Daniele Salles, eu sou dentista e sócia da Clínica Aler aqui em Brasília. Vou falar com vocês hoje sobre a frequência que vocês devem ir ao dentista. Gente, vou começar o vídeo então falando sobre outras coisas com vocês primeiro, mas sobre o canal, tá? Tem muita gente me perguntando algumas coisas nos comentários que eu não consigo responder, gente. Me desculpe, eu tento ajudar vocês ao máximo, mas realmente tem algumas coisas que a gente precisa avaliar pra ver. Ah, mas eu mando foto, eu mando exame. Não é a mesma coisa, não tem como a gente fazer uma consulta online, tá? Nem sou permitida a fazer isso, mas mesmo que fosse permitido, não tem como a gente fazer. É totalmente diferente eu te ver ao vivo, ver os seus sinais, os seus sintomas ao vivo, pra poder te dar um diagnóstico e te ajudar realmente. Então, infelizmente, tem algumas coisas que vocês perguntam que eu não vou conseguir ajudar, que eu vou só dizer, olha, você precisa procurar um dentista pra ser avaliado direitinho. Mas no que eu puder ajudar, eu ajudo, só colocar aqui nos comentários, tá? Outra coisa que tem perguntado muito, ah, doutora, onde fica o seu consultório? Gente, eu fico em Brasília, tá? Meu consultório é em Brasília, não tem consultório em outra cidade, em outro local, tá bom? Mas vamos falar do que interessa, então. Qual a frequência que a gente vai ao dentista? Bom, isso depende muito de um caso pro outro, porque tem gente que tem doença periodontal, por exemplo, que é uma doença que dá em gengiva, nos ossos que seguram os dentes, que as pessoas têm aquela perda óssea, tem que ficar fazendo raspagem no dente de tempos em tempos, que dependendo do caso, tem que ser a cada três meses, a cada quatro meses. Mas e se eu não tiver isso, doutora? Eu só quero fazer um acompanhamento de rotina mesmo. Bom, se você quiser fazer mais acompanhamento de rotina, o ideal é que você vá a cada seis meses ao dentista. Por quê? Nesse período de seis meses, tá? A gente consegue manter uma saúde na sua boca. Então, pra você, vai ser muito mais barato ir a cada seis meses no dentista fazer uma limpeza e ver que tá tudo bem, do que você ir só quando tiver problema e aí já vai ter que fazer restauração, às vezes já tem que fazer o canal e aí tem que fazer uma coroa ou um bloco, às vezes tem que extrair o dente. O seu tratamento vai ser muito mais longo, muito mais dolorido e muito mais caro, né? Então, quanto mais a gente previne, menos problema e menos dinheiro a gente gasta, tá? Então, principalmente aqueles pacientes que reclamam, ah, o dentista é muito caro, o tratamento é todo caro, não sei o que e tal. Gente, se vocês fossem sempre regularmente ao dentista a cada seis meses, provavelmente vocês não teriam problema nenhum, vocês iriam lá só pra fazer a limpeza, tá? E durante a limpeza, o dentista consegue perceber se tem algum dente que tá com alguma cáris, tem alguma restauração que parece estar infiltrada e vai te pedir os exames radiográficos, as radiografias pra ajudar no diagnóstico, se for o caso, tá? Então, a gente faz a radiografia aqui na clínica normalmente uma vez por ano, o paciente vem a cada seis meses, se tem algum dente que a gente acha que tá com algum problema, então a gente pede radiografia antes, se não faz uma radiografia anual pra acompanhamento, tá? Não tem gente que vai ao médico uma vez por ano pra fazer o check-up? A mesma coisa na boca, tá? Na boca você vai a cada seis meses, faz os exames uma vez por ano, tá bom? Com isso você consegue evitar N problemas, com isso você consegue evitar várias despesas e com isso você consegue economizar o seu tempo, que é o mais importante hoje em dia, não é? Tempo é dinheiro que a gente fala. Bom, era isso que eu tinha pra falar, hoje o vídeo é bem curtinho, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Se quiserem me seguir nas minhas redes sociais, tá na descrição do vídeo, pode colocar suas dúvidas lá também, que aos pouquinhos eu vou respondendo, tá? E se quiser conhecer minha clínica é pelo site www.clinicaleri.com.br vai ser um prazer te atender. Beijo, te vejo na próxima. Tchau, tchau!